Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados com o umbigo do recém-nascido. Você aí, tem ou teve medo de como limpar? Tem alguma dúvida? Ou será que tá fazendo tudo certinho? Mas fiquem tranquilos que depois desse vídeo vocês vão ficar expert no assunto. Então assista até o final. Bom, hoje eu já tiro de letra, né? Depois de dois filhos a gente acaba se acostumando. Mas eu vou confessar pra vocês que eu morria de medo de puxar sem querer, ou na hora da limpeza, machucar de algum jeito e acabar causando alguma inflamação. Mas Vanessa, o que é esse coto umbilical? Lembra quando o bebê tava lá dentro da barriga da mãe? Eles eram ligados pelo cordão umbilical, que é responsável por levar os nutrientes e também por promover a oxigenação do bebê. Que isso é muito importante. Então o coto umbilical nada mais é do que um pedacinho de pele que sobrou do cordão umbilical quando foi cortado na hora do nascimento. Mas é normal a gente sentir receio. Só que o bebê, ele não sente nada, porque aquele pedacinho de pele não tem terminações nervosas. Isso quer dizer que ele não sente dor. Mas claro, ele pode sentir algum tipo de incômodo, mas a dor, dor ele não sente. Mas isso não quer dizer que ele não precisa ser cuidado. E é aí que entra a limpeza. Mas antes de tudo, lave sempre as mãos. É muito importante a gente estar com as mãos limpas e as unhas também, na hora de pegar o bebê. A recomendação do Ministério da Saúde é que você use sempre o álcool 70 na hora da limpeza, que é super fácil de encontrar. Tem nas farmácias e drogarias. Então na hora da limpeza, você levanta o cotumbilical, faz a limpeza ao redor da região usando algodão, fralda de pano ou até uma haste com algodão. O famoso cotonete, que é super fácil de encontrar nas farmácias, drogarias e até nos supermercados. E com certeza eu segui essa recomendação. E tanto o umbiguinho do Miguel quanto o da Agatha caíram com 12 dias. Vocês acreditam nisso? E lembrando sempre que após os banhos, o umbiguinho precisa sempre estar sequinho, tá bom? E também não tem uma regra sobre como o cotumbilical cai. O do Miguel, por exemplo, caiu, encontrei solto, durante uma troca. Já o da Agatha foi durante o banho. Então é isso. Os dois foram completamente diferentes um do outro. Antigamente o pessoal tinha o costume de colocar objetos no umbigo. Inclusive meu marido, Osmar, ele sempre me conta essa história que a mãe dele colocava uma moeda no umbigo dele pra recuperação. Mas gente, o Ministério da Saúde não recomenda colocar objetos nenhum, nem moeda, nem nada, nem substância nenhuma, viu? E atenção, se você notar algum tipo de vermelhidão, secreção amarelada ou mau cheiro, você precisa procurar o seu médico pra que ele possa avaliar o que tá acontecendo, tá bom? E é isso. Compartilha esse vídeo com os amigos, as amigas, alguma gravidinha e tartinha de você que a gente nunca sabe quem tá precisando ver essas informações, não é mesmo? E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.